Cara, eu vou dizer uma coisa pra você, ou ele tá se fazendo de maluco, ou ele é maluco mesmo, então, porque eu não sei o que ele vai fazendo com as pessoas, com os imigrantes aqui, é complicado, viu? Porque ele disse que ia mandar afogar todo mundo que tentasse passar pelo México, então, ainda bem que eu não precisei passar pelo México mesmo, ele ia me afogar. Bom, tem um pouco de medo, o que vai acontecer, não sabemos, mas espero pelo melhor. Tenho uma filha, espero que ele faça o melhor possível. Você acha que ele vai ter condições? Eu acredito que não, mas eu quero acreditar que sim. E até então ele tem mostrado ser muito irracional, e tem que ver quando ele, sexta-feira, quando ele finalmente virar presidente. Vai mudar a América, a América vai voltar a ser forte como era antes. Acho que tem que ser uma pessoa de pulso mais forte pra poder fechar. Tem que construir parede? Que construa parede. Tem que colocar cerca? Que coloque cerca. Tem que colocar mais segurança? Que coloque mais segurança. Eu escolhi esse país aqui como nação, sabe? Sou agradecida a Deus por essa oportunidade. Então, assim, o que tiver que ser feito pra que seja mantido a ordem e o progresso nesse país aqui, eu acho que eu estou disposta a cooperar. Se tivesse votado, teria votado em quem? No Trump. Por quê? No Trump porque eu acho que o liberalismo no país agora está muito avançado, muito descadeirado. E ele não seria o candidato favorito, a meu ver, como muitos não quiseram ele como favorito, mas realmente o país precisa de regras. O país precisa de voltar a um passo de que já há muito tempo está fora, de que está largado. Realmente, os Estados Unidos deixou de olhar pelos próprios interesses do país, do cidadão, e começou realmente deixando com que outros países, outros interesses viessem em primeiro lugar. E não só isso, a nossa segurança, a nossa infraestrutura, a nossa saúde, tudo aquilo que a gente, como americano, quer e procura uma vida melhor nesse país, a gente já vai perdendo. A gente está sentindo como o país está caminhando num país de terceiro mundo novamente. Nós vamos... ele é o presidente agora e nós não temos muita escolha, vai ter que ver o que ele vai fazer. Realmente, eu não tenho nenhuma opinião boa pra dar sobre ele. A última vez que eu votei foi pro Lula. Depois disso, eu falei que voto não adianta mais, então não voto mais pra ninguém. E se você pudesse ter votado, teria votado em quem aqui? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. A Hillary foi uma decisão muito errada do partido dela, e por isso que acabou acontecendo o que aconteceu com o Trump sendo eleito. Mas eu não acredito que ele vai conseguir terminar o mandato dele aqui de presidente. Por quê? Ele está indo contra a CIA, está indo contra muitos interesses de gente muito grande que comanda os Estados Unidos, então eu não acredito que ele vai chegar nem no primeiro ano de mandato. O que você acha que vai acontecer? Ele já é legível pra ser impeachmado, antes de ser presidente. Então, isso é sem dúvida que eu acho que vai acontecer, eu acredito que vai acontecer. Mas pode acontecer também de alguém querer matar ele quando descobrirem que ele não vai conseguir construir o muro do México. Algum fanático vai querer atentar contra a vida dele. E aí E aí O que você acha que vai acontecer?